Em meio a paralisação do comércio, a Laís, que é feirante, tenta ao máximo manter a rotina. Pelo menos uma vez na semana, ela vem até essa horta, compra alguns produtos e revende. Só que agora, ao invés da barraca de feira, ela fecha a venda pelo celular. A gente tem anunciado no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, porque como nós somos feirantes, cada bairro a gente tinha uma feira, então a gente está tentando alcançar eles por aí. Só que mesmo encontrando alternativas para continuar vendendo os produtos, a Laís ainda tem encontrado dificuldades com a logística de entrega. Isso porque todo esse processo de compra e entrega desses produtos é realizado com esse carro aqui, o que, obviamente, diminui o lucro. No momento, a única coisa que a gente está podendo ir é o carro, né? Que a gente não tem moto nem nada, então é de carro. Então, nisso, o nosso lucro fica bem pequeno mesmo, é para a gente poder sobreviver mesmo. E sem saber quando a pandemia causada pelo novo coronavírus vai ter fim, a Laís segue com a criatividade para tentar seguir a vida. A gente vai ter que dar os pulos da gente e buscar outro mercado para tentar sobreviver, questão de sobrevivência mesmo. A gente vai ter que dar os pulos da gente e a gente vai ter que dar os pulos da gente.